Rádio Novelo Está começando o Rádio Novelo Apresenta Eu sou a Branca Viana No episódio dessa semana, a gente tem duas histórias em que um elemento é de fundamental importância Quem está contando a história? Porque, como a gente sabe, isso faz toda a diferença Quando a gente entende melhor quem é o autor de uma determinada narrativa a gente consegue enxergar ela com outros olhos consegue sacar de onde ela está vindo como ela foi pensada o que a história carrega dentro dela o que está em jogo quais são os interesses quais são as regras que regem essa mensagem O Dom Casmurro, por exemplo, o livro do Machado de Assis Esse talvez seja o exemplo brasileiro mais famoso de um narrador não confiável O Bento Santiago passa o romance inteiro contando uma grande tragédia de como o primeiro e único amor da vida dele a Capitu traiu ele com o melhor amigo dele o Escobar E durante décadas foi assim mesmo que a história foi lida Foi só meio século mais tarde que uma tradutora americana a Helen Caldwell começou a desconfiar que talvez não desse para botar a mão no fogo por esse tal de Bentinho Quando ela traduziu o romance para o inglês ela viu vários sinais de que o Dom Casmurro não era uma história contada por um narrador desinteressado Era muito esquisito, por exemplo que ele se identificasse com o Otelo do Shakespeare porque o Otelo é o grande exemplo na literatura de um cara que acusou a mulher de traição assassinou ela por traição sendo que ela era inocente O livro da Caldwell falando disso chama O Otelo Brasileiro de Machado de Assis E ele foi uma revolução Tanto que o povo discute até hoje se a Capitu traiu ou não o Bentinho Mas mais importante do que inocentar ou condenar a Capitu até porque isso é impossível é o que a Caldwell fez de abrir os olhos de todo mundo de tirar os olhos da narrativa e passar a olhar para o narrador para o que ele queria quando contou essa história Esse tipo de análise costuma ser aplicado a textos de tudo quanto é tipo Mas no caso da primeira história aqui desse episódio o tipo de texto talvez te surpreenda um pouco São textos do tipo que o seu tio recebe no WhatsApp ou no Facebook com mil pontos de exclamação e aqueles emojis de alerta Esses textos têm um público leitor muito grande afinal, né? Então é ainda mais importante saber de qual cabeça eles brotaram No começo desse ano a Carol Pires se sentou para conversar com um dos autores desses textos 2018 foi o ano das fake news na política Não que elas tenham sido inventadas naquele momento Tem histórias de fake news tão velhas quanto o Império Romano Mas as notícias falsas foram massificadas com a chegada das redes sociais e chegaram ao ápice naquela eleição Foi o ano em que o Bolsonaro levou uma facada o que já rendeu uma boa quantidade de teorias da conspiração E foi também o ano em que o Fernando Haddad que também estava concorrendo à presidência precisou se defender de várias histórias mirabolantes Teve foto montada dizendo que todos os seguranças dele eram cubanos Teve boato que ele ia legalizar o incesto e a pedofilia E teve o famoso caso da mamadeira de piroca Aqui, vocês que votam no PT Um vídeo compartilhado por milhões de pessoas falando que o PT e o Haddad distribuíam nas creches uma mamadeira que no lugar do bico comum tinha um pênis de silicone Com a desculpa de combater a homofobia Olha o bico como é Tá vendo? O PT e Haddad pregam isso pra seu filho Tem que votar em Bolsonaro, rapaz Bolsonaro que é pra fazer o filho da gente homem e mulher Essa história é bem surreal Escolas não distribuem nem mamadeira normal imagina então essas aí Que existem mesmo mas são vendidas em sex shop pra maiores de 18 anos E não dá pra medir exatamente o efeito que cada notícia falsa tem numa campanha política ou numa eleição presidencial Mas que tem efeito tem Às 7h21 da noite deste domingo chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da república Aí fica a pergunta Por que alguém acredita numa fake news tão absurda? Como? Eu fui buscar essas respostas num lugar improvável Você conhece a pessoa que inventou a mamadeira de piroca? Essa pessoa é famosa no mundo no subterrâneo das campanhas? É Com certeza É Ó Não conheço e também não desconheço né Não tenho contato Mas eu falo pra você É galera que é tipo muito estudada Não é um hackerzinho de fundo de garagem É uma galera que é muito estudada mesmo E assim existe toda uma estrutura pra fazer isso Essa voz é de uma fonte minha Eu não posso revelar o nome dele porque nem tudo que ele faz no trabalho é legal Então hoje vamos chamar ele de João Eu conheci o João quando eu tava fazendo a reportagem e o roteiro da série extremistas.br do Globoplay dirigida pelo Caio Cavechini A série acompanha o processo de radicalização política no Brasil e as fake news são o principal combustível dessa radicalização Então a gente da equipe da série tinha que encontrar alguém que trabalhasse criando essas notícias falsas Alguém lá da ponta mesmo que passasse o dia inventando notícias E de contato em contato eu cheguei no João É absurdo É absurdo até pra uma pessoa que não sabe ler gente Você avançar na conspiração a esse ponto é um absurdo A mamadeira de piroca é um absurdo tão grande tão grande que eu não entendo como é que tem gente que acredita que aquilo ali vai acontecer Imagina Imagina você tá em casa e os seus filhos chegam Olha mãe o que eu ganhei do colégio A mamadeira com pirocão Uai véi Você acha mesmo que isso vai acontecer? O João sabe que isso não vai acontecer Mas é esse tipo de coisa que ele mesmo inventa Ah vou te falar de uma fake news top que eu inventei sabe os termômetros sabe os termômetros lembra que todo mundo tinha que passar sabe o que eu ficava falando que aquilo ali era a China mapeando os nanorobôs que foram colocados em você pela vacina e eu posso falar uma coisa tem gente que acredita em mim até hoje tem gente que fala eu não deixo mais chegar esse termômetro perto de mim pra que que o João inventou que a medição de temperatura era um esquema da China pra monitorar nanorobôs injetados nas pessoas pelas vacinas vamos lá no caso de uma eleição tudo começa quando um político em campanha contrata um marqueteiro pra cuidar da estratégia de comunicação que vai desde monitorar regiões em que o candidato tá indo mal até pensar que tipo de mensagem esse público-alvo precisa receber pra votar nesse candidato enquanto eu tava procurando alguém tipo o João eu acabei entendendo que muitos marqueteiros tem duas equipes tem um lado A oficial que tem publicitários jornalistas e pesquisadores montando uma estratégia pra divulgar as promessas de campanha e ganhar voto mas às vezes tem a turma do lado B da campanha que tem uma missão bem menos honrosa tirar voto dos adversários fazer o eleitor que já tem candidato ficar em dúvida e é aí que a equipe do João entra porque assim né vamos supor pra deputado você não tem um, dois, três adversários você tem cinquenta, sessenta adversários aí você pega dez ali que detêm uma grande parte dos votos então o que que você tem gente tem a base fiel a base fiel não deixa de votar mas aí dentro dessa base deles você tem que identificar os que não são fiéis e aí os que não são fiéis você pega eles pela dúvida deles né então assim ai eu voto no fulano mas eu tô vendo aqui que o fulano fez isso vendo aqui no caso numa notícia falsa nas redes sociais e aí quando a pessoa clica naquilo ali a gente já consegue identificar os confusos por exemplo e aí a gente manda mais conteúdo pra essa pessoa ficar mais confusa então ela chega num ponto de confusão tão grande que aí ela vai buscar outro candidato aí nessa que ela vai buscar outro candidato já tá o que? é hiperligado com o nosso cara pô ele não fez esse negócio aqui pra segurança e tá falando que até é envolvido com tráfico e tal mas isso aqui fez não gosta de traficante não então é esse aqui entendeu? e aí a gente tem queimar os votos do adversário né pra gente poder passar o nosso é uma grande corrida né a corrida eleitoral né mas não é que ele sai jogando todo tipo de notícia falsa ao vento é que as campanhas políticas fazem pesquisas de intenção de voto o tempo todo e conseguem identificar os grupos em que o candidato vai melhor ou pior um exemplo hipotético vamos supor que a pesquisa mostrou que o candidato não tá sendo bem cotado entre eleitores de determinado bairro aí o lado A da campanha vai organizar uma passeata naquele bairro vai distribuir panfleto com as propostas pra segurança pública estratégias desse tipo já o lado B vai criar notícias falsas contra o candidato que tem mais intenções de voto naquele bairro pra tentar tirar votos dele né o meu trabalho é causar incômodo mal estar político mesmo tensão eu justamente falar pra perder a credibilidade a gente tem que fazer o cara perder a credibilidade de algum jeito né eu pedi pro João me dar um exemplo real e ele me contou de uma disputa pra governador de estado qual estado fica por conta da sua imaginação ele tinha ali um choque muito grande no eleitorado porque eles estavam disputando voto a voto então a gente teve que identificar qual era do eleitor e aí como o estado um pouco tradicional então falava bom já vamos botar aí um ponto eleitor tradicionalista outro ponto eleitor conservador e aí são esses pontinhos que nós vamos analisando de uma maneira geral agora vamos lá ver quem são os eleitores da capital quem são os eleitores do norte do estado quem são os eleitores das pontas do estado e aí o que foi identificando que o eleitor ele tinha medo da pauta do PT não é do PT mas é porque popularizou tanto e o PT agora é a representação de esquerda nesse país então aí falaram vamos bater na pauta então ah os caras tradicional né conservador projeto de lei pra puta queima fulano tá metendo um projeto de lei pra amparar as putas do estado pronto ali já foi o primeiro a pessoa como assim tem mãe solteira aí começa o moralismo tem mãe solteira que não recebe benefício e as putas que tem que receber não é a gente que tem que explicar né beleza aí isso foi um ponto outra questão e o projeto existia ou vocês inventaram pior que existia mas assim não era um projeto pra amparo das putas não era outra fita era outra vibe uma coisa mais social isso mas aí distorceu ali botou o enunciado e já era a ideia é sempre deixar o eleitor dos outros candidatos indignados pra ir puxar eles pro seu campo só que as plataformas de redes sociais entenderam que esse conteúdo que choca também gera embate discussão no linguajar das redes é um conteúdo que engaja e engajamento é o modelo de negócio dessas plataformas então elas acabam impulsionando ainda mais postagens que geram ódio tanto que um levantamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro comprovou que o sistema de recomendações do YouTube favoreceu vídeos pró-Bolsonaro durante a eleição de 2022 e logo que essa notícia saiu eles corrigiram o viés ou seja é uma programação da plataforma possível de ser alterada um tipo de fake news muito fácil de espalhar é sobre corrupção o eleitor se sente lesado roubado fica indignado e decide agir nem que seja só interagindo engajando com esse conteúdo nas redes ah o eleitor aqui tá falando muito sobre corrupção anticorrupção já põe aí três quatro escândalos que o cara é corrupto ladrão que a irmã roubou que o cunhado roubou que os primos roubaram aí já vai queimando também e era verdade ou também foi olha uma parte era e a parte mais interessante não era a parte que era verdade é que supostamente existiam algumas irregularidades uma investigação que ainda não foi comprovada que era aquela coisa bem política vou abrir aqui só pra ficar dizendo que tem aqui não era verdade que aí o que o eleitor acha massa é descobrir que a família inteira tá envolvida aí a gente começa a brincar que o fulano trouxe a irmã que trouxe o cunhado que trouxe o genro que trouxe o soco que trouxe o primo que trouxe não sei quem e a família inteira se beneficia só que não pode ser sério porque a gente não tá dando notícia de jornal a gente tem que achacar a parada então a gente põe o eleitor com cara de palhaço a máscara caindo sabe não sei se você viu aquele memezinho que o cara tira a máscara de palhaço e ele tá pintado de palhaço tipo isso uma coisa que o eleitor também principalmente daquele estado não gosta muito ostentação o que a gente pegou cara ostentador whisky caro charuto roda de pôquer não sei o que e aí foi e isso tudo por mais que a gente que entende tá achando ruim que o cara joga pôquer o eleitor acha uma vez que o João tem os dados de intenção de voto por região sexo religião e já entendeu qual o assunto que tá pegando pra cada segmento aí sim ele pensa na fake news que faz sentido se o contratante dele é um cara que vai contra as medidas de isolamento na pandemia que é contra a vacina faz todo sentido inventar que a vacina é um complô da China pra instalar nanorobôs nas pessoas e controlá-las como um rebanho na verdade eu tenho a ideia passo pro meu contratante geralmente os contratantes são os marqueteiros mesmo chefes de gabinete a galera lá do núcleo duro e aí a minha equipe ela já vem completa o cara falou é isso mesmo eu já tenho a minha produção de conteúdo ali a gente faz faz os memes faz os memes gif vídeo negócio pro whatsapp pra tudo e aí dissemina em plataforma de robô porque a gente não tem como fazer manual mil, dois mil compartilhamentos mas o meu robô faz cinco mil seis mil compartilhamento no dia ali fácil aqui é o pulo do gato depois que o João começou a trabalhar pra campanhas grandes com marqueteiros bem conectados ele passou a ter acesso a uma plataforma tipo um programa de computador que meio que hackeia várias redes sociais facebook, instagram e também o whatsapp o João configura por exemplo que ele quer entrar em grupos de whatsapp que tenham copacabana no nome aí aparecem centenas vizinhos de copacabana surfistas copacabana babás copacabana bolsonaro copacabana qualquer coisa copacabana ele entra nos maiores onde a presença dele não é nem percebida e uma vez dentro desses grupos ele começa a espalhar links, memes e fake news por isso o programa consegue fazer milhares de compartilhamentos por dia porque em vez de entrar nos grupos de um por um manualmente ele entra em centenas de uma vez através dessa plataforma e segundo o João dá pra configurar esses robôs que ele chama de neurobots pra interagirem sozinhos dentro dos grupos por exemplo um robô tá configurado pra ser uma mulher que flerta com vários usuários respondendo comentários com corações piscadelas outro robô é configurado como um macho escroto e um terceiro como um cara ponderado depois de um tempo despercebidos ali no grupo só interagindo com postagem dos outros o robô mulher é programado pra soltar uma denúncia contra o candidato do grupo que no caso é adversário do candidato que contratou o João aí o robô macho escroto tá configurado pra responder fez culachando a denúncia da robô mulher e o robô ponderado vem dizer que independente da notícia ser verdadeira ou não a mulher merece respeito segundo o João os homens do grupo com quem a robô mulher vinha flertando também tendem a sair em defesa dela aí vira uma brigaiada e esse grupo de mobilização acaba morrendo o que é bom pro candidato do João e ainda fica a impressão pra todo mundo que a notícia era verdadeira porque a maioria saiu em defesa da mulher você consegue programar ele vai em páginas de facebook em whatsapp todas as redes sociais você consegue se infiltrar é só que aí como é que é não vai um por um né eu entro em grupos então vou entrando em grupos de compra e venda que é onde reúne muita gente vou entrando em grupo de solteiro entrando em grupo de casado entrando em grupo da igreja só que aí a gente tem um mapa disso então eu tenho 20 grupos de compra e venda o conteúdo é uma coisa eu tenho 20 grupos de solteiro o conteúdo é outro eu tenho 20 grupos de igreja o conteúdo é outro então pra igreja lá por exemplo citando esse caso aí o pessoal da igreja a gente bateu muito na questão que ele queria joia das putas queria fazer parada gay queria apoiar os gays não sei o que kit gay mamadeira de piroca e a gente embala tudo no mesmo mote e manda pra esses grupos né agora pra galera assim que é mais distinta tipo de grupo de compra e venda e tal por exemplo aí é tudo o que a gente aí a gente lança 10, 20 publicação pra gente ver qual que tá viralizando mais viralizou ali a gente começa a bater em cima daquele assunto né é um teste também já roubou de você pensar numa mega fake news e flopar como assim desculpa você pensar assim nossa essa história aqui vai viralizar e aí uma vez que você solta ninguém compartilha foi esse da eleição recente agora a gente achou que o fato de falar que o candidato da família tinha amante a gente falou é isso aqui vamos lá vamos caçar amante pro cara família tradicional segundo esses caras é homem, mulher amante e filhos né então a gente criou uma parada muito grande em cima disso achando que acabou pro cara o cara ia aparecer no jornal nacional explicando que não tinha amante e tal pelo contrário foi uma coisa tão abafada o nosso operador lá do whatsapp foi preso e morreu o assunto não viralizou não viralizou entendeu qualquer pessoa é capaz de criar uma notícia falsa uma mentira mas fazer isso como profissão exige mais do que criatividade no caso do João que trabalha fazendo isso pra campanhas eleitorais tem que ter também um certo feeling político e política é uma coisa que tá na vida dele desde criancinha a minha família sempre foi militante a minha avó inclusive ela é militante até hoje né e é uma militante ferrenha assim então tem fotos nossa quando eu era mais pequeno trajado né de Lula né da cabeça aos pés não que eu seja bolsonarista ou seja lulista não o que engraçado na minha vida política é que eu sou filiado aos republicanos né mas eu não me filiei aos republicanos por conta da Universal eu me filiei por conta do Zé de Alencar que era o vice do Lula né que eu acho que era a política que tinha que ser aplicada que era dele aí infelizmente o presidente morreu e aí a Universal tomou de conta né então começa daí é militância eu aprendi a militar primeiro ele contou que a avó dele era socióloga e que na adolescência ele até teve vontade de ser também mas na hora de escolher a graduação ele acabou indo pro direito só que ainda durante a faculdade ele começou a trabalhar em outra área redes sociais era fazendo rede social engajamento orgânico na época não tinha muito porque eu comecei em 2010 né e aí em 2010 questão de tráfego pago e posicionamento essas coisas não existia muito o que tinha era tipo Twitter e tinha que bombar no Twitter então a gente trabalhava muito em cima de Twitter com informação tinha que levar pros TTs tinha que viralizar e não tinha como pagar você pagava os outros pra poder o fulano ir lá e retweetar ou então entendeu só que aí começou era muito manual era muito muito manual mesmo sabe tanto que eu trabalhei num evento antes da política que a gente manteve ele três dias nos TTs nacionais como? nossa gente era um evento com muitas bandas a gente entrou em contato com o fã clube de todas as bandas no Brasil inteiro falando temos que subir temos que subir temos que subir a hashtag tem que subir a hashtag e aí a gente entrou em contato com o fã clube em Manaus no norte no sul no nordeste no sudeste eram milhares de pessoas sabe pra atender de fã clube e aí assim fulano quantos você tem? 100? então eu preciso de 100 compartilhamentos seus quantos você tem? mil? me compartilha mil e aí foi nossa era muito manual agora você falou manual hoje não hoje você foca no conteúdo e monta a estratégia do pago né pra ele poder disseminar mesmo numa larga escala naquele tempo viralizar nas redes sociais dava muito trabalho não tinha os algoritmos sofisticados de hoje e nem robôs automatizando os compartilhamentos e fazendo envios em larguíssima escala o João já vivia essa rotina de engajamento e hashtags mas ele ainda não tinha colocado a política no meio porque assim eu tava em casa de final de vida ruim e aí eu tava com problema tal muito vagabundo drogadício demais tomando papel doce aí eu queria me matar aí nessa de que eu queria me matar eu fui pro meu apartamento apaguei as luzes tudo botei uma música daqueles heavy metal mais suicida que se pôr ter e eu ia me jogar do 18º andar sem perspectiva sem projeto sem propósito sem nada e aí de repente a internet caiu e aí quando a internet caiu o que ficou mudo foi que eu voltei assim né e aí eu já voltei naquele desespero meu Deus o que ia fazer o que ia fazer aí eu liguei a TV quando eu liguei a TV tava passando a propaganda eleitoral aí eu falei é isso que eu quero pra minha vida e fiquei assistindo né procurei no Google na cidade natal dele o João já tava interessado em movimento estudantil e ele até se filiou ao PSDB e mudou pro sul do país aí comecei quando eu vi eu já era liderança lá então o trajeto que eu tinha que ter continuado aqui eu continuei lá aí lá a gente fez a diferença porque culminou a questão das ocupações dos colégios por causa da reforma do ensino médio e aí foi ali que eu estourei mesmo acendi aí consegui projeto de lei frente parlamentar lutando pelo conselho de juventude do município da época aí ali foi que abriu aí depois trabalho de base política mesmo articulação dentro da assembleia gabinete batendo de porta em porta chamando vereador de vagabundo é porque o cara veio é porque a vereadora não tinha a quarta série imagina a vereadora de município não tinha a quarta série cruzou os braços pra mim e olha que ela já tinha sido minha correligionária porque ela era do PSDB na época ela cruzou os braços pra mim e falou assim ah mas esses estudantes que estão aí nos colégios não é um bando de vagabundo falei vereadora a senhora não tem a quarta série a senhora tá falando com o representante da UNE da União Nacional dos Estudantes com o universitário você tá chamando os dois de vagabundo pelo amor de Deus e aí foi tanto é que tem gente até hoje que fala assim essa articulação política sua ela é muito violenta porque se ninguém te abraça você empurra mas é o que acontece a pessoa não concorda comigo ah beleza então vem cá paz foi com esse jeitinho dele que o João acabou descolando uma campanha política pra fazer no Centro-Oeste de um candidato do Patriotas justamente nas eleições de 2018 foi bom porque assim o candidato era do meu partido então eu já me afinei bastante e era um desafio porque ele além de ser do agro ele era um coroazão nessa época o trabalho de redes sociais já não era manual já tinha como pagar pra impulsionar conteúdo e atingir as pessoas certas mas o João ainda não tinha contato com as pessoas que tinham os programas de ponta pra disseminar mensagens aí eu crio conteúdo eu crio as estratégias eu vou fazendo as análises e aí eu vou passando aí eu vou lendo feed eu vou pegando as coisas no ar vou juntando juntando junto uma coisa com a outra uma notícia com a outra e aí eu falo ó esse é o rumo que tá dando vamos por aqui que vai dar boa as pessoas querem saber disso as pessoas estão confrontando a saúde a segurança vamos entrar com conteúdo de saúde segurança inclusive na época ali assim a nossa inteligência artificial não era tão robusta como é hoje você ia fazendo no feeling você olhava o feed entendia o que as pessoas estavam falando no feeling aí pautava a campanha criava um conteúdo sobre aquilo e pra dentro e aí também tinha a coisa que eu sou um artista que é a questão do embate eu fui militante então eu sou especialista em militância em ambiente virtual eu sei provocar claro que não é aquela coisa pejorativa tenso humilhante ofensiva não chega lá o cara falando vamos supor eu destinei 12 milhões pra saúde e a saúde precária cadê esses 12 milhões botou onde aí começa e seu adversário e isso contra o adversário óbvio e começa e começa e gira e gira e pergunta e questiona e fala que não fala que roubou aí pega uma notícia de um jornalzinho e põe a notícia pra cima ali é a hora do embate político ali é a hora de ser provado o cara não fez tá dizendo que fez mas não fez só que o meu candidato vai fazer ele é muito melhor aí a gente pega o currículo do nosso candidato e põe em cima pra subjugar o currículo dos outros numa lógica em que as campanhas políticas estão cada vez mais no mundo virtual e esse mundo virtual favorece o conteúdo que gera mais engajamento o material produzido por pessoas como o João acaba pautando o debate público tá e por que as pessoas acreditam nessas fake news quando o Trump foi eleito o site norte-americano Vox soltou uma matéria com nove lições de psicologia pra entender aquela nova era política isso ficou pra sempre na minha cabeça e bateu ainda mais forte quando o Bolsonaro foi eleito no Brasil eu vou falar de quatro dessas lições que na verdade são estudos o primeiro estudo mostrava que os eleitores tinham mais chances de aceitar propostas que contrariavam suas convicções quando o líder político deles no caso o Trump dizia ser favorável a essas propostas ou seja se meu candidato aprova eu aprovo também outro estudo de pesquisadores das universidades Duke Princeton e Nova York concluiu que é extremamente difícil mudar a opinião política de uma pessoa argumentando com ela e apontando dados isso porque a maioria das pessoas formou sua opinião por convicções morais vou ler um pedacinho da reportagem pra gente entender melhor abre aspas a teoria das fundações morais é a ideia de que as pessoas têm uma visão moral estável instintiva que influencia sua visão de mundo as fundações morais dos progressistas incluem igualdade equanimidade e proteção aos mais vulneráveis as fundações morais dos conservadores favorecem lealdade ao grupo pureza moral e respeito à autoridade fecha aspas um terceiro estudo mostra que quanto mais impotentes e mais pessimistas as pessoas se sentem maior a chance delas acreditarem em teorias da conspiração e o quarto amarra os três anteriores que é o fato de as fake news explorarem esses vieses todos cada vez que a gente vê uma notícia falsa mesmo sabendo que é falsa o nosso cérebro grava aquilo e depois de ver essa notícia se repetindo aqui e ali o nosso cérebro interpreta isso erroneamente como um sinal de que aquilo tem que ser verdade o resultado acho que todo mundo já sabe o debate fica distorcido e o diálogo muitas vezes fica impossível porque não existe uma verdade comum como ponto de partida e como a gente se reúne em bolhas com pessoas que pensam parecido e consomem o mesmo conteúdo a gente vai tendo cada vez mais certeza de que as nossas ideias estão corretas mesmo que esse pensamento seja uma completa mentira e isso influencia famílias inteiras grupos sociais inteiros e pode mudar até mesmo os rumos de um país o João lembrou do que aconteceu nos acampamentos em frente aos quartéis depois da eleição de 2022 quando eleitores revoltados com a vitória do Lula acreditaram em várias notícias falsas como a de que o ministro Alexandre de Moraes presidente do TSE teria sido preso acho que o Bolsonaro estava lá por Dubai por Abu Dhabi alguma coisa assim e aí uma mulher daqui que era bambambando acampamento falou assim gente o ministro da Arábia Saudita alguma coisa ministro acabou de dizer que não reconhece o Lula como presidente e que tipo paga pau pro Bolsonaro é o Sheik Volim Rabat na verdade eu fui ver depois e era quase isso o texto que estava circulando dizia assim urgente o ministro das relações exteriores dos Emirados Árabes Unidos Jalim Rabei disse que seu país não irá reconhecer Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil e pediu à ONU mais transparência nas eleições presidenciais brasileiras o ministro Jalim Rabei quando você bate o olho é como se o primeiro nome do ministro fosse Jalim J-A-L-I-M e o sobrenome fosse Rabei H-A-B-B-E-I mas quando a gente lê em voz alta Jalim Rabei dá pra perceber que soa mesmo como J-A-L-I-M-R-A-B-E-I as pessoas elas estão tão assim meu que elas não conseguiram escutar o que elas estavam falando véi como assim você já parou pra pesquisar se é isso mesmo e tal tanto é que elas saiam dos acampamentos e tal não sei o que esse negócio do dia 8 é fake news não o que aconteceu não mas chegou a esse ponto por conta de fake news como a gente faz pra combater isso? olha o que o eleitor tem que fazer? o eleitor ele não pode só votar ele não pode só participar de 4 em 4 anos o eleitor tem que acompanhar ah, mas eu não tenho tempo tem a TV Senado tem a TV Câmara tem o jornal tá, mas o que eu acho que é o problema? eu que sou jornalista tenho muita dificuldade de falar sobre notícias com a minha própria família e acontece com vários outros jornalistas que eu conheço porque você tá dando a informação e a pessoa tá te contradizendo com algo que ela leu no WhatsApp aí você fala cara, assim você me conhece eu sou da sua família eu estudei pra isso fui premiada trabalhei e você não acredita no que eu tô te dizendo? então aí eu falo não fica olhando o WhatsApp lê no jornal ah, mas esses jornais aí também todos mentem é então é porque assim nosso país ele podia ser um pouco mais alfabetizado principalmente politicamente as pessoas elas não tem noção do que elas estão lendo elas não fazem nem ideia então assim fica uma coisa muito da cumade é porque a cumade brigou com a cumade lá fica uma coisa muito de rua e é justamente esse analfabetismo eu não sei como fala se é político e tal e essa distanciação das pessoas do poder é que faz elas acreditar em qualquer coisa educação política é super importante mesmo mas educação digital também tem algumas regrinhas básicas pra você saber se um conteúdo é falso primeiro tem que desconfiar sempre principalmente quando a notícia é absurda ou força a barra pra te indignar tipo aquelas cheias de ponto de exclamação outra coisa fácil de fazer é jogar a informação no google que hoje tem vários sites e ferramentas de checagem que ajudam a diferenciar o que é fato do que é falso só que essas ferramentas simples são de responsabilidade individual todo mundo teria que ser educado digitalmente pra isso funcionar em massa eu como jornalista acho que a imprensa tem um papel também de se auto explicar explicar melhor explicar que existe notícia e existe opinião que existe paródia e sátira e que isso é diferente de notícia falsa que existem sim veículos jornalísticos que são enviesados dão muita ênfase só para os erros de um lado do espectro político mas que eles são minoria e admitir que como profissionais a gente também erra mas que esses erros são corrigidos e não podem ser comparados com uma notícia falsa pura e simples e tem também uma saída mais institucional eu joguei essa bola pro João e regular as redes sociais você acredita? olha eu acredito pior que eu acredito pode ser até uma coisa assim meio contraditória da minha parte mas eu acredito sabe por quê? o cigarro o cigarro era uma coisa né patrocinava evento e tal você vê que ele começou a ser regular por quê? porque são coisas nocivas as pessoas então tipo assim tem que regular justamente porque se consome o consumo de não só de fake news política mas o consumo de qualquer tipo de fake news transforma sim a vida das pessoas faz três anos que o congresso está analisando uma lei das fake news que até hoje não é consenso a ideia é tentar equilibrar a liberdade de expressão e a privacidade dos usuários com a necessidade de identificar e punir quem comete crimes online e também regular as plataformas para ter uma maior transparência sobre os algoritmos e o conteúdo pago direcionado a grupos específicos o que funciona para o marketing comercial mas também para o marketing capaz de influenciar eleições só que tem um campo político no Brasil que é totalmente contra essa regulação você pode ver a preocupação do Alexandre Márcio é fake news pelo amor de Deus ô Leda se eu contar uma mentira para você aqui agora só acredita se quiser e se você não gostar você nunca mais fala comigo quando regular aí também não prejudica o seu trabalho de fazer essa política lá do B não vai não acho que vai ficar até mais sofisticada sabia? vai ter que pensar mais mais e vão ter que ser coisas menos mentirosas e tal entendeu? com mais consistência você quer continuar trabalhando com isso? olha eu vou ser bem sincero eu acho necessário ter não tem como não ter entendeu? porque tem coisas que só se resolve na base da fake news na política? aham e só as fake news as teorias de conspiração que vão conseguir trazer a pessoa para dentro desse universo para ela analisar também junto entendeu? não, beleza transformar um país igual esse aqui em Cuba é impossível para qualquer pessoa né? porque não tem como você fechar um país igual esse aqui sabe? mas ninguém sabe o que não estão tentando fazer esse é o ruim não, não estão tentando fazer e aí que está a grande divergência essa não foi a primeira vez que uma conversa minha com o João começou bem e terminou tortuosa a gente se encontrou várias vezes ano passado na eleição e cada vez eu sentia ele mais suscetível às fake news não as inventadas por ele mas outras como essa de que existe um plano de transformar o Brasil numa espécie de Cuba você acha que de tanto ficar trabalhando com isso você também não começa a acreditar em fake news? é, olha de tanto estar na política eu fiquei biruta mesmo entendeu? biruta, biruta, biruta por quê? porque hoje eu enxergo a coisa com um negócio mais conspiratório mesmo de sentar cinco, seis pessoas na mesa e definir o rumo do mundo eu acredito nisso entendeu? eu acredito que existe os Opus Dei os Illuminati e tal sabe por quê? porque tudo aquilo que a gente viu tipo em filme em livro você começa a ver lá dentro aí eu comecei a ficar biruta por causa disso então assim realmente precisa ser feito algo eu não sei se a regulamentação vai ser uma dessas coisas que precisam ser feitas mas precisa ser feita por causa da saúde imagina se termina todo mundo que nem você o Brasil termina com todo mundo igual você assim, frito a gente não sabe a gente tem um lado que fala tem outro que fala e assim a verdade ela é uma mas existe tanta fake envolvida sabe que a gente não sabe qual é a verdade mesmo eu acho que você tá começando a acreditar nas fake news tô não tá não mas pensa só e a guerra da Ucrânia? acabou? não é mentira que o Vladimir Putin disse que vai soltar um míssil nuclear na Europa? ele disse isso? por que o cara criou a maior arma nuclear do planeta? pra quê? pra quê? pra matar todo mundo? foi essa foi a Carol Pires colaboradora da Rádio Novelo ela também apresentou o Retrato Narrado um perfil em seis episódios do ex-presidente Jair Bolsonaro e entre muitas outras coisas foi uma das roteiristas da série extremistas.br onde tem mais entrevista com o João essa história foi produzida com o apoio da organização Redes Cordiais que promove educação midiática te convido a visitar o site deles redescordiais.com.br e seguir eles em todas as redes sociais no arroba redescordiais pra conhecer as outras iniciativas que eles têm feito por aí na segunda história da semana o foco não é no que um determinado autor escreveu é no que vários autores deixaram de escrever quem vai explicar isso tudo porque é um assunto em que ele está fissurado faz um bom tempo é o Thiago Rogério eu gosto muito de história de terror praticamente todo fim de semana eu vejo um filme novo e isso é meio que uma roleta russa né porque não é todo filme de terror que é bom na verdade eu diria que a maioria não é boa mas aí é que nem sei lá aquela pipoca doce do saco vermelho você já sabe que quase tudo ali vai ter gosto de isopor mas de vez em quando aparece aquela bem docinha e crocante com a camada perfeita de açúcar envolvendo isopor que faz tudo valer a pena e tem outra coisa gostar de história de terror pode ser algo meio solitário e isso é meio paradoxal porque tem muita gente no mundo que gosta entra ano e sai ano sempre na lista dos filmes mais vistos no cinema tem lá uns dois ou três de fantasma de monstro de demônio só que também tem muita gente que não gosta e quem não gosta não cogita sequer assistir nem mesmo os filmes que são realmente bons que são indicados ao Oscar e tudo mais na minha casa é assim a minha esposa não gosta e não vê nem por decreto se você é desse grupo pode ficar tranquilo que esta aqui não é uma história de terror mas eu vou falar sobre histórias de terror desde muito pequeno sempre fui absolutamente aficionado pela literatura de horror e tocado por essa experiência tão desagradável que é o medo e ao mesmo tempo tão prazerosa este é o Júlio França eu sou professor de teoria da literatura da Universidade do Estado do Rio de Janeiro eu já há uns 15 anos mais ou menos desenvolvo uma pesquisa no âmbito da literatura brasileira que eu tenho chamado de poéticas negativas esses modos de composição ficcional que são de alguma maneira centrados nos aspectos mais sombrios da existência eu estou sempre atento para essas manifestações do horror do terror do grotesco e eu conversei com mais uma pessoa eu sou Oscar Nestares eu sou pesquisador tradutor e escritor da literatura de horror sou parceiro do Júlio França em Tenebra na biblioteca digital de narrativas obscuras brasileiras foi por isso que eu procurei eles por causa desse projeto Tenebra a nossa biblioteca de narrativas obscuras que depois virou o livro da Fósforo em que a gente busca um outro olhar para a nossa tradição literária tentando perceber outras poéticas outras expressões ficcionais na nossa história literária com essa perspectiva do horror das poéticas negativas do medo daquilo que nos assombra perturba então a minha vida de certa forma gravita em torno desse núcleo que é a literatura de horror então você vê que essa história aqui tem um lado o lado das pessoas que gostam de terror só que o Júlio e o Oscar gostam em outro nível né porque eles fizeram disso a carreira deles no caso do Oscar quem abriu essa porta foi a mãe dele eu era muito novinho ainda minha mãe tinha um espírito meio maldoso ela gostava de dar sustos em mim na minha irmã ela armava uns sustos cotidianos desde se esconder embaixo da nossa cama e começar a forçar o colchão essas coisas assim sabe acho que ela gostava de ver a gente apavorado nota mental metas de paternidade bom mas é o tipo de experiência que pode acabar dando em dois caminhos né ou a criança fica meio traumatizada ou então pode acabar gostando de sentir medo e a gente já sabe que o Oscar seguiu pelo segundo caminho mas eu adorava aquilo né eu falava nossa o que que tá acontecendo o que que tem aqui embaixo da cama era uma coisa de ao mesmo tempo me reprimia mas eu sentia essa vontade de saber o que que tava ali né o que que tava escondido ali eu particularmente eu tenho uma queda por um tipo né específico de experiência de medo que é exatamente a do medo sobrenatural até mesmo por ser alguém absolutamente cético assim eu realmente não acredito em nenhum tipo de evento sobrenatural e compenso isso muito com a ficção né o Júlio mandou essa logo no começo da conversa e eu que não sou cético que vejo filme de terror todo fim de semana e acredito fortemente no sobrenatural precisava primeiro esclarecer isso com ele o Júlio tipo em nenhum momento mesmo depois de você sei lá você ler um conta terrorizante ou assistir um filme que realmente te pegou em nenhum momento você tem medo assim você não tem medo que vai aparecer algo na sua frente no mais escuro dos ambientes sem luz na mais propícia situação pra que uma assombração se manifeste diante de você você nunca tem medo não é bom eu esclarecer estou falando do velho Júlio França agora com mais de 50 anos é claro que o jovem Júlio França tinha ah bom no princípio era o medo mas aí o tempo passou sabe quando tá tudo escuro em casa você olha pra um canto e acha que tá vendo a silhueta de uma pessoa mas daí você acende a luz e no fim era só uma camisa no cabide que você esqueceu pra fora do armário acho que foi isso que o Júlio fez quando ficou mais velho metaforicamente ele acendeu a luz o que não quer dizer que ele não sinta medo sob demanda no momento que eu estou ali lendo uma obra de horror ou assistindo um filme assombrado eu mergulho ali no pacto ficcional e experimento o medo tal qual eu assimilo aquela condição acho que é uma exigência para que a narrativa de medo funcione você tem que fazer a famosa suspensão da descrença agora terminar na obra fechado o livro encerrado o filme o escuro não me assusta bom, mas essa minha conversa com eles não foi só pra ficarem os três tricotando sobre o gosto por filmes de terror eu procurei eles porque já tem um tempo que eu fico pensando numa coisa é o seguinte nesse tipo de história especialmente as de fantasmas que são as minhas favoritas tem uma espécie de regra geralmente salvo raríssimas exceções o fantasma é alguém que sofreu muito em vida ou que teve uma morte violenta ou então as duas coisas e que por causa disso não teve um fechamento pra esses assuntos e não pôde descansar tá fadado a ficar vagando por aqui pela eternidade um bom filme pra exemplificar isso é o sexto sentido de 1999 é aquele que tem o Bruce Willis e um menininho mas dá pra pensar num monte de outros filmes com essa regrinha o iluminado de 1980 os outros de 2001 até Ghost aquele de 1990 com a Demi Moore que nem é um filme de terror eu acho que é drama bom mas tem uma outra coisa que não só os filmes mas as histórias de fantasmas em geral tem em comum a cor dos fantasmas não a cor da figura fantasmagórica que eles assumiram nem a cor daquele brilho fantasmagórico do efeito especial mas a cor desses fantasmas em vida ou melhor a cor das pessoas que um dia eles foram nessas histórias em geral é tudo fantasma de gente branca é criança branca adulto branco idoso branco só que essa é uma conta que não bate especialmente se a gente pensar no país que produz a maior parte dessas histórias os Estados Unidos mas também no Brasil se a premissa básica do fantasma é que ele sofreu em vida e ou teve uma morte violenta cadê os fantasmas dos milhões de escravizados e não só eles pensando depois da abolição a lógica do poder público para com as pessoas negras sempre foi a da eliminação hoje no Brasil de cada 10 vítimas de mortes violentas 7 são negras nos Estados Unidos é um pouco menos do que isso porque lá a população afrodescendente é menor mas proporcionalmente o número de mortes violentas entre os negros é muito maior do que entre os brancos então cadê os fantasmas de pessoas negras sim eu acho que você tem razão a uma subrepresentação de fantasmas negros na nossa sociedade aqui novamente o Júlio França o fantasma como monstro os monstros são criações nossas né da humanidade os monstros são ali corporificações das nossas ansiedades dos nossos medos das nossas inseguranças né e isso sem dúvida é uma das perspectivas que torna o estudo das poéticas negativas tão interessante né porque é uma forma muito aguda de se pensar uma sociedade é exatamente pensar o que essa sociedade teme né quais são os tabus quais são os interditos né quais são o que está reprimido na nossa sociedade por essa linha de raciocínio os monstros são meio que o resultado de uma boa olhada no espelho ou então uma boa olhada pra dentro e contar essas histórias acaba sendo uma forma de lidar ou então de não lidar com esses monstros em certa medida com o próprio passado esse retorno do reprimido de alguma coisa que ficou pra trás mal resolvida e que reaparece no presente o fantasma é sempre uma anacronia né algo que deveria ter ficado perdido no passado algo que deveria estar resolvido e não está se faz presente está interferindo às vezes determinando o destino dos protagonistas no presente então acho que a primeira forma da gente entender essa ausência é que você não tinha tantos escritores negros escrevendo também pois é o Oscar concorda com isso eu acho que isso diz respeito ao pouco contingente de autores e autoras negras que tivemos principalmente ao longo do século XIX inclusive de autoras e acho que essa é uma explicação um pouco óbvia partindo do pressuposto de que fantasmas não são reais o que particularmente pra mim é difícil admitir mas assim partindo desse pressuposto não existem tantas histórias assim de fantasmas não brancos porque essas histórias foram escritas majoritariamente por autores brancos até existem algumas histórias com fantasmas negros mas estão longe de representar a proporção afrodescendente da população fora que mesmo quando a cor ou a raça de um personagem não é especificada a tendência no audiovisual por exemplo é a de escalar um ator branco pra fazer aquele papel quando a gente lê Tênebra nós tratamos um pouco disso na apresentação de como o corpo feminino é tratado com muita violência é sempre objeto de um sentimento negativo em vários contos tem um pouco a ver com o fato de serem homens brancos enfim uma situação privilegiada escrevendo e o mesmo acontece com relação aos autores negros e negras no livro de Tênebra o Oscar e o Júlio reuniram narrativas brasileiras de horror produzidas no século XIX os anos 1800 e eles estimam que só uns 10% dos autores pesquisados eram negros é um cálculo difícil de fazer porque muita gente escrevia sob um pseudônimo mas é uma estimativa interessante só pra ter uma ideia de quem não era representado nessas histórias nós temos aí um passado encharcado de sangue um passado muito violento mas que não rende pelo menos não que nós conheçamos nas nossas pesquisas não rende tantas histórias altura né dessa dimensão desse passado do que foi quer dizer tantas histórias nesse sentido de um passado que assalta o presente porque isso de certa forma tá na origem do gótico né quer dizer você trata de um passado que ameaça alguns privilégios ali do presente aqui eu acho que tá um ponto chave desse não se entender com o passado isso garante que tudo fique como está e quem se beneficia com isso é quem sempre se beneficiou mas tem alguma coisa mudando não à toa eu acho que nós temos agora mais recentemente autores mais recentemente mesmo né pensando em tempos contemporâneos eu vejo aqui no Brasil esse falar com mais propriedade dos fantasmas do nosso passado principalmente os artistas roteiristas escritores escritoras diretores e diretoras estão assumindo isso e levando isso pro cinema de horror né tratando desses fantasmas no nosso cinema na nossa literatura de uma forma muito mais contundente quer dizer o monstro mostra o que ele mostra ele mostra aquilo que durante muito tempo a gente tentou deixar de lado a gente tentou reprimir a gente tentou solapar mas não tá ali e a questão também não é só haver mais personagens negros ou então só haver mais fantasmas negros porque até já existem histórias de autores brancos com essas características mas que por fim acabam só reforçando estereótipos racistas a questão principal além de contar essas histórias é fazer isso com a profundidade a complexidade e a humanidade que só mesmo escritores atores e diretores negros conseguiriam que é o que a gente tem visto com as produções do Jordan Peele por exemplo se você for fã de terror uma rápida dica aqui assiste o mistério de Candyman de 1992 o diretor é um homem branco daí na sequência vê o remake a lenda de Candyman de 2021 a diretora é uma mulher negra o nome dela é Nia da Costa nos dois filmes o monstro entre aspas é o fantasma de um homem negro mas as abordagens são totalmente diferentes um exemplo rápido sem dar spoilers o primeiro filme até traz alguma discussão racial porque o Candyman em vida foi um homem negro que morreu linchado mas para por aí a discussão depois disso a única motivação dele passa a ser só matar e matar só a vingança um vilão sem nenhuma humanidade um monstro mesmo já o filme mais novo traz a discussão toda para a violência que é cometida até hoje contra as pessoas negras não e é essencial o passo para que esses fantasmas possam ser representados como efeitos de injustiças do passado o primeiro passo é a própria consciência de um passado injusto isso é um processo na nossa sociedade a tomada de consciência desse passado violento desse passado monstruoso isso precisa dentro do imaginário do país precisou ser lentamente construída essa ideia para que aí sim isso também pudesse comparecer na ficção eu acredito muito na força na possibilidade de um horror dizer coisas de uma forma que repercute no nosso imaginário muito mais profunda do que claro o realismo está aí os compromissos realistas as questões psicológicas mas eu acho que o horror a Mariana Henriquez fala disso a autora ela fala que o horror se dirige ao nosso âmago da nossa sociedade de uma forma muito mais poderosa do que outras possibilidades narrativas eu gostaria muito de ouvir mais vozes negras nesse sentido dentro do gênero do horror e quem tem a ganhar com isso é o público e isso vale não só para as pessoas negras mas para todo mundo que é subrepresentado nessas histórias ou seja todo mundo que não é homem hétero cisgênero e branco querendo a sociedade aceitar ou não a nossa história é feita de muita coisa triste de muita coisa boa também claro mas de muita coisa feia de muita tristeza de muita violência inclusive hoje no nosso dia a dia os monstros a gente já tem eles vivem sacudindo a nossa cama sussurrando nos nossos ouvidos desafiando a gente a encarar o que falta é olhar bem para o espelho esse foi o Thiago Rogero gerente de criação da novelo o Thiago também criou e apresentou a série Projeto Querino que é uma história afrocentrada dos últimos 200 anos no Brasil obrigada por ouvir mais esse episódio do Rádio Novelo Apresenta se você ainda não está seguindo o Rádio Novelo Apresenta no seu tocador de podcast preferido aproveita e faz isso já assim você não perde nenhum episódio e a gente pode estar com você toda quinta-feira quando você dá 5 estrelas no seu tocador isso ajuda a gente a chegar a cada vez mais pessoas e sempre que você puder espalhar a palavra do bom podcast por aí no Bom e Velho Boca a Boca a gente agradece no nosso site radionovelo.com.br você consegue ver material extra e referências para cada episódio para poder se aprofundar um pouco mais em cada assunto se você quiser mandar uma história para a gente o nosso e-mail é apresenta arroba radionovelo.com.br você também pode só marcar a gente nas redes no arroba radionovelo o Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo a gente tem o apoio da Open Society Foundations os episódios novos saem às quintas-feiras a direção criativa é da Paula Scarpin e da Flora Thonson-Devaux e a produção executiva é do Guilherme Alpendre a gerência de criação é do Thiago Rogero a executiva é da Marcela Casaca e a de produto e audiência é da Juliana Jäger nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize a Evelyn Argenta e a Bia Guimarães as produtoras da nossa equipe são Bárbara Rubira Gabriela Varela Júlia Matos e Natália Silva a checagem desse episódio foi feita pelo Gilberto Porcidônio a montagem é da Mariana Leão a Paulo Scarpin fez o desenho de som nesse episódio a gente usou música original de Chico Correia e também da Blue Dot a mixagem é do Pipoca Sound o desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Fecris Vasconcelos e pela Bia Ribeiro o Eduardo Wolf é responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais e o design das nossas peças é do Matheus Cotinho obrigada e até a semana que vem